Restaura a tua casa, ó Senhor, acaba o sol, restaura o louvor, e que de fama agora é a pregação, já não se fala mais em salvação, o mundo está tentando enganar aqueles que o bom Deus irá buscar, mas permaneço firme e forte. Eu levo a minha cruz, pois eu sou o louvor, ainda sou o louvor, levanta a mão direita, adorei, ainda sou o louvor.